Olá, eu sou o Daniel e vou falar um pouco para vocês sobre o celular SL75 da BenQ Siemens. Esse é um celular slide quase completo. Ele tira fotos de até 1.3 megapixels, grave e reproduz vídeos, tem MP3 player e Bluetooth para transferência de arquivos, dados e fotos. O SL75 seria ainda melhor se seu reduzido espaço de memória interna de apenas 52 MB contasse com uma entrada auxiliar para cartões. Como esse espaço é compartilhado para agenda telefônica, compromissos e outras funcionalidades do celular, gravar 20 músicas na pasta de MP3 seria o mesmo que consumir quase toda a memória disponível no aparelho de uma só vez. Sua câmera tem boa resolução e conta com o auxílio de um LED flash para situações de pouca luminosidade. O display apresenta 260 mil cores, o que torna muito mais agradável a visualização de fotos, vídeos ou jogos em Java. Ponto muito positivo para um celular com tantas funções é o posicionamento de várias teclas de atalho nas laterais e na frente do aparelho. O VivaVoz tem volume suficiente para uso dentro do carro, permitindo conversas sem muito ruído. Sua bateria tem uma autonomia de 300 horas, mais de uma semana em stand-by ou 5 horas de conversação. Confira mais informações na ficha detalhada do produto em nosso site. O VivaVoz tem volume suficiente para uso dentro do carro.